Bebezinho, quem é que vai votar hoje? Quem que vai votar? Gente, pro povo que não tá em casa, mas tá na zona eleitoral, né? Eu queria dar um aviso que você não precisa do seu título de eleitor pra ir votar. Você pode levar só sua identidade, passaporte, CNH, carteira de trabalho que você tiver aí, tá? Então não precisa ir, tem que em casa passar pra pegar o título, não precisa, tá bom? Só esse aviso rápido. Bom dia, flor do dia, mas não tão dia nem tão bom se você é brasileira ou brasileiro, não é mesmo? Porque temos aí mais um mês de incerteza. Mas eu queria compartilhar que, gente, eu estou chocada. Gente, vocês tem noção que 51 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro ainda, depois de toda uma pandemia, de tudo que a gente viveu nesses quatro anos? 51 milhões, milhões e 70 e tal mil pessoas votaram nesse cara ainda. Gente, 51 milhões! O que o brasileiro quer, gente? Sério! Música O que o brasileiro quer, gente? Música